Música Quando o Jordão passarmos unidos E entrarmos no céu veremos lá Como a orelha da praia os vendidos O que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todos salvos, pois verá Sim, tantos como a areia da praia Música Quando virmos os salvos do mundo Que a morte jamais alcançará Se saudarem com gozo profundo O que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todos salvos, pois verá Tantos como a areia da praia Música Lá na margem do rio da vida Onde paz e justiça será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Que gozo sentirá Todos salvos, pois verá Tantos como a areia da praia Música Quando Cristo Jesus contemplarmos Toroado no céu como está E prostado a seus pés adorarmos O que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todos salvos, pois verá Sim, tantos como a areia da praia Quando eu cheguei aqui Meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu Senhor já estava No meio da igreja Ele passeava Quando eu cheguei aqui Meu Senhor já estava Um lindo coral de anjo Aqui chegou Vieram acompanhando O meu Senhor A mesa está posta E não falta nada Quando eu cheguei aqui Meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui Quando eu cheguei aqui Meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu Senhor já estava No meio da igreja Ele passeava Quando eu cheguei aqui Meu Senhor já estava Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou subir Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou subir E o anjo perguntou, o que queres que te faça? Jacó me respondeu, me dá minha bênção pra depois subir Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou subir Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou subir E o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó me respondeu, me dá minha bênção pra depois subir 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 Caminhando eu vou para a cama Glória a Deus, caminhando eu vou para a cama Caminhando eu vou para a cama Se você não vai, não me peça eu ir Se você não vai, não me peça eu ir Se você não vai, não me peça eu ir Glória a Deus, caminhando eu vou para a cama Se você não vai, não me peça eu ir Se você não vai, não me peça eu ir Se você não vai, não me peça eu ir Glória a Deus, caminhando eu vou para a cama Glória a Deus, caminhando eu vou para a cama Glória a Deus, caminhando eu vou para a cama Glória a Deus, caminhando eu vou para a cama Glória a Deus, caminhando eu vou para a cama Já desse paz de toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para gozar Quase em mim morada, perpanhe em mim Fica, Senhor, fica, Senhor, me salva-dô A sombra da noite se aproxima E nela o tentador faz chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para gozar Faz em mim morada, perpanhe em mim Fica, Senhor, fica, Senhor, me salva-dô Fica, Senhor, me salva-dô Fica, Senhor, já se faz tarde Faz em mim morada, perpanhe em mim Fica, Senhor, me salva-dô Faz em mim morada, perpanhe em mim Fica, Senhor, fica, Senhor, meu salva-dô Fica, Senhor, fica, Senhor, o meu Salvador. 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 Salvador. Salvador, tu me compraste. Sobre a cruz. Rege em mim tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir. Descanse, paz, me faz sentir. Doce é a mim o seu querer. Gozo e traz de obedecer. E a mim sempre, meu Senhor. E a mim sempre, meu Senhor. E a meus passos, Salvador. Tu me compraste. Sobre a cruz. Rege em mim tudo, meu Jesus. Rege em mim tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor. Ele encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Me abre sempre, meu Senhor. E a meus passos, Salvador. E a meus passos, Salvador. Tu me compraste. Sobre a cruz. Rege em mim tudo, meu Jesus. Para o seu reino. Para o seu reino. Me conduz. Pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu. Amém. E a meu Espírito. Rege em mim tudo, meu Senhor. Me abri. E a meus passos, Salvador. E a meu Espírito. Quer em mim tudo, meu Senhor. E a meus passos, Salvador. E a meus passos, Salvador. Tu me compraste. Sobre a cruz. Rege em mim tudo, meu Jesus Jesus Nazareno Pregado na cruz Coberto de sangue Seu rosto ficou Seu rosto cedrino Qual anjo divino Moroa de espino O povo de Deus Eloi, Eloi Clama Sabatã Clama ao Pai O divino Jesus O bom Redentor De novo clamor Sem forças porém O mestre espirou Não se maldicia Da ingravidão Que o povo fizera Sem ter compaixão Liderão de milagre Jesus recusou Sentindo agonia Da morte e da dor Eloi, Eloi Clama Sabatã Clama ao Pai O divino Jesus O bom Redentor O bom Redentor De novo clamor Sem forças porém O mestre espirou O mestre espirou A terra tremer A terra tremer Morrendo na cruz O filho de Deus O mestre espirou O mestre espirou O mestre espirou Da separação Nos dando a graça A paz e o perdão Eroim, Eroim Lama Sabatane Amado a Pai O Divino Jesus O bom é bem-puro De novo o amor Sem forças poder O mestre espirou Eu me vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo E Pedro e João Enfrentava a fúria de Roma Mas nunca negaram Da fé de Cristã Era um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos Entrei na arena Enfrentando Deus Quanto mais Quanto mais a fogueira Queimava Mas eu via louvor E nós, irmãos Sobre o sangue Que tombavam na rua Chegavam ao céu A vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama Ardeira lição Faz a chama Como são os primeiros cristãs Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama Faz a chama Ardeira lição Que povo Começando Em meu coração Faz a chama Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando leões Quanto mais a fogueira Queimava Mas eu via louvor E nós, irmãos Sobre o sangue Sobre o sangue Que tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória Nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama Ardeira lição Confessando em meu coração Cristo caminhava lentamente Mestre Passo a passo Com decisão De repente Ele falou Alguém tocou-me Alguém No meio da multidão Te oprimir De todos os lados assim Cristo disse Alguém tocou-me diferente Pois eu senti Saiu virtude de mim Toca pela fé Agora em Jesus Pois Ele vai te conceder A luz Estende as mãos Jesus vai te tocar Toca pela fé Agora é só pedir Que de Jesus Verdude vai sair Estende as mãos Jesus vai te tocar Então a mulher Aproximou-se E disse E disse Foi o Senhor Que te tocou Cristo então Falou-lhe Muito suavemente Vai em paz Que a tua fé Te salvou Toca pela fé Agora em Jesus Pois Ele vai te conceder A luz Estende as mãos Jesus vai te tocar Toca pela fé Toca pela fé E Jesus Sinta agora Sinta agora Sinta agora a morte Quando a mão de Deus te tocar E transformar sem vida Quando a mão de Deus te tocar Toca pela fé agora em Jesus Pois Ele vai te conceder a luz Estende as mãos, Jesus vai te tocar Toca pela fé agora é só pedir Que Jesus de virtude vai sair Estende as mãos, Jesus vai te tocar Toca pela fé agora em Jesus Pois Ele vai te conceder a luz Estende as mãos, Jesus vai te tocar Toca pela fé agora é só pedir Que Jesus de virtude vai sair Estende as mãos, Jesus vai te tocar Fala, fala, Senhor, nesta hora Que ansioso te quero ouvir Teu falar dá valor e restaura Que mais sábio me faz no conví Oh, bendito teu nome eterno Que tu falas a quem escutar De saúde e repouso superno De alegria e paz eterno Fala, 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 Senhor, que consigo Fala, fala, Senhor, que consigo Tuas palavras de vida e vigor Estou pronto, estou pronto Estou pronto a ser viste com zelo Pelas tuas heredas de amor Oh, bendito teu nome eterno Que tu falas a quem escutar De saúde e repouso superno Que alegria e paz eterno Fala, fala, Senhor, que eu ouço Tuas palavras de Deus Tuas palavras com todo fervor Pois conduz ao eterno repouso São conselhos muito ricos de amor Oh, bendito teu nome eterno Que tu falas a quem escutar De saúde e repouso superno De alegria e paz eterno De saúde e repouso superno De alegria e paz eterno Entre os vidros do meio dos bares Está o amigo que é caro pra mim Quero ser rilo e centro dos mares Vê-lo nos céus com os anjos Enfim, meu Salvador Jesus Oh, Filho do bom Deus Graças por tua luz Que veio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morreste Jesus Hoje te busco, oh, vem revelar-me A luz de mim A luz divina onde estás, meu Jesus O teu rebanho vem já levar-me Para o rio que a vida produz Meu Salvador Jesus Oh, Filho do bom Deus Oh, Filho do bom Deus Graças por tua luz Que veio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morreste Jesus Ouve-me agora Jesus Muito amado Deixa-me teu grande amor desfrutar Não mais me escondas teu roxo adorado Pois me chamaste pra me libertar Meu Salvador Jesus Oh, Filho do bom Deus Graças por tua luz Que veio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morreste Jesus A voz de Cristo é pra mim mais preciosa Que a voz dos anjos O sol, o sol, a luz Não tem o brilho da face radiosa Quando sorri meu amado Jesus Meu Salvador Jesus Oh, Filho do bom Deus Graças por tua luz Que veio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morreste Jesus Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Eu me sozinho Eu me batim Eu me gozo em luz Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo Ele ao meu coração Eu andava perdido, Jesus me salvou Entrando no meu coração Meus pecados sem conta, Seu sangue lavou Vindo Ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo Ele ao meu coração E agora do céu a certeza me deu Entrando no meu coração Se o Espírito seu e tem honra concedeu Vindo Ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo Ele ao meu coração Pelo vale da morte Não temo passar Com Ele ao meu coração Com Ele no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo Ele ao meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Seu Filho amado Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu Por meus pecados Por meus pecados Mas ressurgiu Eu e vivo com o meu coração E vivo com o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chega a hora A hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória E irei na glória Ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Pelo mundo brilha A luz Desde que morreu Jesus Bem curado Bem curado lá na cruz Do Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Com o sangue que emanou Do Calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmezim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Cumprindo o valor Cumprindo o valor Do Calvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção O Calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmezim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Pelo sangue 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 Somos redimidos sim Pelo sangue carmezim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimigos, sim, pelo sangue carnesim Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor E Sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acho prazer em Te servir Descanso em paz, me faz sentir Doce é a mim, por Teu querer Doce me traz de obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto, meu Senhor Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Senhor Para o Seu reino Me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto Lá ficou morto, velho eu Lá meu Espírito reviveu Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Quando o sol brilhar em qualquer lugar Tu precisa de Jesus Quando escurecer Tudo sem vencer Tu precisa de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisa de Jesus Mercador, me para a luz Terrença é seu amor Tu precisa de Jesus Para o que perfeita O que na salvação Tu precisa de Jesus Para caminhar Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisa de Jesus Pecador, me para a luz Terrença é seu amor Tu precisa de Jesus Terrença é seu amor Terrença é seu amor Tu precisa de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Mercador, me para a luz Mercador, me para a luz Terrença é seu amor Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Quando a morte Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Mercador, me para a luz Terrença é seu amor Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Pecador, me para a luz Terrença é seu amor Tu precisa de Jesus Tu precisa de Jesus Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Em livros da fortaleza Em ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado de amor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Dá-nos Senhor amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os teus servos piedosos Dários virtudes Do santos firmes Começo esperando o Alzheimer Manda-nos chuvas de luz Dários virtude e valor Dários virtudes, miseric lead A CIDADE NO BRASIL 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 De pertinho Face a face Conhecerei Vai ser Minha maior alegria Com ele Pra sempre estarei O encontro Vai ser Muito precioso Com o meu salvador Ele salvou Minha vida Minha vida E me fez vencedor Tirou-me De um charco de lodo E na rocha Firmou os meus pés E tomou As minhas maldades E nele Firmei minha fé E com Cristo Eu vou caminhando Assim Pois ele está Sempre pertinho De mim Se eu canso Ele ajuda A eu caminhar E com Cristo Vou ir ao meu lar Quero poupar Quero poupar meu Senhor Aqui enquanto viver Pouparei na vida eterna E Jesus será o nosso rei Sua glória Sua glória é incomparável Sua glória é incomparável Em palavras não sei descrever Mas quem for morar com ele, Galadão vai receber De ele mesmo falou, João 14 escrito está Vou preparar nosso lugar, para comigo morar Na casa de meu pai, existe muitas moradas Por isso, meu irmão querido, lá no céu você já tem sua casa E com Cristo eu vou caminhando assim, pois ele está sempre pertinho de mim E com Cristo eu vou caminhando assim, pois ele está sempre pertinho de mim E eu canso e lhe ajuda a eu caminhar E com Cristo vou indo ao meu lar Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Do privilégio que muitos tiveram E ver o seu rosto, sentir suas mãos Eu também queria a mesma alegria E vê-lo bem perto, bem junto e a mim Olhar em seus olhos, serenos e meio Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber Como era o seu rosto Como era o seu rosto, que parecia Que era muito lindo Espirar Respira Também confiança Que dava a todos Um gozo em mim Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa a inspiração Do meu amor Não creio, não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Sem plantes de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Eu creio no Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei Vase a fase E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei em seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Embora eu sinta Que era muito lindo Inspira a fé E também confiança E dava-lhe E dava-lhe em seu rosto Em dia também Em dia também Como ele é Como ele é Como ele é Como aleluia Como aleluia Verei em seu rosto Vivi em seu rosto Como ele é E aí E aí E aí E aí Não se pode matar um crente Quem é salvo não morre não Ele sobe a presença de Deus Pra receber o galardão Poupas alvas tão lindas e puras Ele veste pra vida maior Perde tudo por amor a Cristo Pra viver uma vida melhor Não se pode matar um crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Os romanos se divertiam Vendo as feras matar os cristãos Não sabiam que lá nas arenas Gotas de sangue eram grãos Que brotavam e se espalhavam E de Deus recebendo poder Pra provar aos reis deste mundo Que um crente não pode morrer Não, não se pode matar um crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Meu irmão que está com medo De quem pode tua vida tirar Pensas no inimigo maior Que pode tua alma ceifar Oh, não temes nem caia o mundo Vai orando e buscando poder E verás na hora da morte Que o Senhor não te deixa morrer Não, não se pode matar um crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Quando o lar do céu te acendo Para o seu Jesus voltar E o carim de Deus a todos proclamar Que chegou o grande dia Que chegou o grande dia Do triunfa do meu rei Eu com sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfa do meu rei Quando enfim chegar o dia Do triunfa do triunfa do triunfa do meu rei Quando enfim chegar o dia Do triunfa do meu rei Quando enfim chegar o dia Do triunfa 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 do Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei Pois por sua em vista graça lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfa do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfa do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Pela fé abracei minha cruz E por nada não posso deixar Prometi ser um fiel soldado E no cabo do arado eu não posso largar O inimigo armou emboscada Esperando meu tomo ficou Mas o anjo que guarda a crente Quebrou as correntes e me fez vencedor E o mal sobre mim temerei Pois comigo está o meu rei No confronto da longa jornada No fio da espada eu confiarei Se não fosse a graça de Cristo Estaríamos todos perdidos O feroz e cruel inimigos O feroz e cruel inimigo Há muito teria nos traga do vivo Pra vencer este tal inimigo É melhor que joelhos no chão A espada desenfanhada É a salvaguarda de todo cristão E o mal sobre mim temerei Pois comigo está o meu rei No confronto da longa jornada No fio da espada eu confiarei No fio da espada eu confiarei Pois comigo está o meu rei No confronto da longa jornada No fio da espada eu confiarei É uma honra ter Jesus em nosso meio Foi convidado e o primeiro a chegar Sua presença é tão marcante Eu até vejo a sua glória Inundando este lugar Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar O culto hoje foi marcado em sua homenagem E o pastor mandou até anunciar Que toda igreja não faltasse nenhum membro E que trouxesse outros E que trouxesse outros para te louvar Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Cada minuto deste culto é importante Tudo aqui é somente adoração Até as lágrimas Até as lágrimas que rolam em cada rosto São para ti São para ti São para ti como sinal de grandidão Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Que bom que foi Jesus achar seu endereço Melhor ainda porque tu nos atendeu Fica Jesus mais um pouquinho Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar O que saudosa lembrança Tem um bem de oceão Terra que eu tanto amo Pois és o meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu confiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Pela muito bela Pela muito bela esperança Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Sim, sim Sim, eu confiarei Por essa terra de além Por essa terra de além Diz a Sagrada Escritura Diz a Sagrada Escritura Sim, eu confiarei Sim, eu confiarei A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele E sem Ele eu não posso viver E sem Ele E sem Ele E sem Ele Sim, eu confiarei Sim, eu confiarei Por essa terra de além E lá terminarei Terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver E sem Ele E sem Ele E sem Ele E sem Ele Que é preciso Se humilhar Dobrar os joelhos calados Para ouvir o Senhor falar Entrar na presença do Altíssimo Em jejum e oração Não existe problema difícil Que Deus não tem a solução Deus proverá Não cai uma gota d'água Se Deus não deixar Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz Deus faz O impossível possível Porque Ele é maior Deus proverá Deus proverá Não cai uma folha Cada árvore Se Deus não deixar Faz brotar a flor E faz Crescer o fruto Tudo Tudo isso existe Porque nosso Deus é maior Não cai uma folha Não cai uma folha Não cai uma folha Água da rocha Deus proverá Deus proverá Não cai uma folha Deus proverá Não cai uma folha Tudo isso Tudo isso existe Porque nosso Deus é maior Tudo isso existe Porque nosso Deus é maior Não cai uma folha Não cai uma folha Não cai uma folha E tem momentos que a prova é tão grande Que o crente pensa até em parar Quando as lágrimas molham seu rosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensa que está sozinho Tão desesperado Só pelo caminho Jesus diz Meu filho eu estou aqui A tempestade em breve vai passar Jesus guia o barco No meio do mar Ele é o piloto E quando guia o barco O crente tem vitória Passa como a palmeira Quando o vento vem Ele arrasta tudo E ela vai também Ai quando ele passa Ela se levanta E canta vitória Em muitas vezes encontrei na Bíblia Falando do crente em comparação Diz que ele é como a ovelha E quando é provado Não reclama não A prova traz sempre a experiência Aumentando assim A fé do cristão Quando a luta vem Não se desespera Se o filho é fazendo Como a palmeira Depois se levanta Com a menção na mão A tempestade A tempestade em breve vai passar Jesus guia o barco No meio do mar Ele é o piloto E quando guia o barco O crente tem vitória O crente tem vitória Passa como a palmeira Passa como a palmeira Quando o vento vem Ele arrasta tudo E ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta E canta vitória A tempestade A tempestade em breve vai passar Jesus guia o barco No meio do mar Ele é o piloto E quando guia o barco O crente tem vitória Passa como a palmeira Passa como a palmeira Quando o vento vem Ele arrasta tudo E ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta E canta vitória Se acontecer um barulho Perto de você É um anjo chegando Para receber Suas orações E levá-las a Deus Então abra o coração E comece a louvar Sinta o rosto do céu Se derrame notar Que o anjo já vem Tua resposta nas mãos Tem anjos voando Neste lugar No meio do fogo Em cima do altar Subindo e descendo Em todas as direções Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De anjos de Deus Porque o Padre Deus Está aqui Tem anjos voando Neste lugar No meio do fogo Em cima do altar Subindo e descendo Em todas as direções Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De anjos de Deus Porque o próprio Deus Está aqui Quando os anjos passeiam A igreja se alegra Ela canta, ela chora E entrega E entrega A barra o inferno E discípula o mar Sinta o vento das asas Dos anjos agora Confia, irmão Pois é a sua hora A bênção chegou E você vai levar Partido E digitar Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui Tem anjos voando neste lugar, no meio do fogo e em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui